EURODÓLAR ENTRA DIÁRIO Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental, com visto ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao EURODÓLAR. Depois do dia de ontem, em que os mercados levaram fortes pressões do resultado das eleições na União Europeia, que colocaram a extrema-direita mais perto de ganhar mais lugares no Parlamento Europeu, principalmente em França, a derrota de Emmanuel Macron fez com que ele mesmo convocasse eleições, e o mercado, digamos que, não recebeu muito bem essas incertezas políticas geradas, que eram inesperadas de alguma forma, ninguém esperaria que as eleições europeias pudessem ter aqui, assim, algum impacto maior no mercado, mas de facto é que isso aconteceu. Esse foi o principal evento, digamos, do dia de ontem a impactar nos mercados, o que levou, em termos de EURODÓLAR, como vemos aqui no gráfico semanal, e eu começo hoje aqui já com o gráfico semanal, com o preço a abrir em gap, desde o fecho da semana passada para a abertura desta semana, partindo, de facto, aquele suporte que tínhamos vindo a referir ali à volta dos 1.0780 a 1.08, vemos aqui assim já no gráfico diário, em que o preço no EURODÓLAR abriu já abaixo desta tal nossa linha de tendência ascendente que tínhamos aqui colocado dos últimos meses, dos últimos dois meses, quebrou o suporte dado também aqui pela média móvel dos 200 dias, e encontra-se neste momento aqui, assim, a testar a nuvem de Ichimoku diária, e aqui assim temos os 61,8% deste movimento, que vai desde o mínimo do ano até praticamente aqui este, não é bem o máximo, porque entretanto, vejamos aqui um segundo máximo, passo a expressão, mas a este, para todos os efeitos, a este máximo de maio, aqui à volta dos, ligeiramente abaixo de 1.09 a 1.08,95, e que temos colocado aqui assim este Fibonacci como, digamos, a possibilidade de haver aqui assim uma correção deste movimento. Isto levou durante algum tempo a esta consolidação de preços que tínhamos vindo também a referir entre os tais 1.08 e 1.09, de uma forma muito ampla. O quebrar destes 1.08, provavelmente colocará, e temos estes 61,8%, 61,8% de Fibonacci deste movimento, aqui à volta dos 1.07, ligeiramente acima de 1.07, está aqui a 1.0712, à volta disso, provavelmente vamos poder observar durante algum tempo, aqui assim, alguma consolidação em torno destes níveis. Neste momento, como vemos aqui no gráfico diário, tanto o MACD como, bom, o RSI está de facto com um momento negativo no par, ele está com um valor da volta dos 39, aqui o MACD ainda está positivo, digamos, a leitura está acima de zero, mas de facto está a acelerar bastante na diferença da linha do MACD para a linha de sinal, que foi, que já tinha sido quebrada, cruzada descendentemente há alguns dias. Vamos aqui para o nosso gráfico de 4 horas, que normalmente seguimos, obviamente que esta linha de tendência que aqui tinha colocado, já não faz nenhum sentido, já tínhamos dito isso antes, mas então agora, de facto, deixa de fazer sentido, porque este movimento já terminou. Esta área, a tal área de consolidação que eu falava há pouco, estava aqui dentro deste, entre esta resistência e este suporte, também vemos claramente que está quebrado, digamos assim, aqui sim, tanto o MACD como o RSI estão em terreno bastante negativo, ou seja, estão a dar aqui um momento negativo, um momento bastante negativo para o par, admito que aquela área de preço que eu costumo colocar aqui, neste momento acredito que ela se posiciona mais deste género. Ou seja, passamos daquela área de consolidação 108-109 para uma área de consolidação mais 107-108. Obviamente que isto, os tais 107-108 encontram-se por aqui, provavelmente é o que vai acontecer durante os próximos dias. Hoje vamos ter um dia relativamente calmo, não houve aqui uma continuação deste movimento forte em baixa do Eurodólar, talvez até porque as sondagens já feitas durante o dia de ontem mostram que o Marine Le Pen em França, nas próximas eleições, que já estão marcadas para 30 de junho e 7 de julho, as eleições francesas são em duas voltas, as legislativas francesas são em duas voltas, e, como ia dizer, as sondagens não dão a maioria absoluta, digamos, Marine Le Pen dão-lhe uma maioria, mas não uma maioria absoluta, e isso acabou por acalmar, digamos, um pouco os mercados e a incerteza que aí cria em termos do Euro em si. Isto já faz lembrar um pouco o que aconteceu em 2012, ou seja, com os receios a aumentarem da continuação do Euro ou não, caso os partidos anti-europeístas acabem por ter mais peso e, portanto, com políticas contra o Euro, por assim dizer. E isso acabou por, digamos, abrandar, digamos, estas incertezas e este movimento em baixa. Com os mercados à espera de amanhã, dos dados da inflação e da reunião da Reserva Federal, provavelmente vamos ter aqui assim um dia de espera, digamos, em que os mercados estão em stand-by, exatamente à procura disso, e ainda por cima praticamente sem dados durante o dia de hoje. Os dados hoje que vamos obter são os do UNIFIB, o Índice de Pequenas Empresas nos Estados Unidos, e temos também, digamos, um leilão de dívida pública norte-americana, mais de 38 mil milhões de dólares a emitir em obrigações a 10 anos. Ontem, a emissão a 3 anos não correu assim tão bem e isso também acabou por dar aqui algum suporte ao dólar e, portanto, pressão ao euro-dólar. Vamos ver como é que corre hoje estes tais leilões de 10 anos. mas também não é por aí que provavelmente teremos um grande movimento. Eu estou à espera do dia de hoje que, de facto, esta linha que temos aqui assim, 1,0725, acabe por aguentar o preço, aliás, ele já foi testado quase durante o dia de hoje, e em cima aqui os 1,08, 1,07, melhor, 1,0780, provavelmente será o range do dia de hoje. Ou seja, se eu tivesse que, mas isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, obviamente, mas eu colocaria aqui os 1,0720, 1,0780, como, digamos, o intervalo para o dia de hoje, embora esteja sempre mais exposto a parte de baixo, ou seja, acredito mais que este movimento em baixa vá continuar do que propriamente uma recuperação do euro-dólar no dia de hoje. Bom, para já é tudo, desejo a todos bons negócios, um bom resto de dia, e amanhã cá estarei mais uma vez com mais um comentário para o euro-dólar e desta vez para comentar a Reserva Federal e os dados da inflação nos Estados Unidos. Até amanhã.